Eu tava deitado no barraco, de praxe fumando um baseado E só olhando lá na tela, mais uma fuga de tenera E o outro tava no trovão, e o parceirão na Ayabusa Enrola no cabo a duzentos, e na garupa uma vagabunda Que também fez parte da cena, e te motivou a escrever um poema Nos braços não pode dar o gema, nesse momento a mente é plena Sabedoria e experiência, desde menor, invade na agência Pega os malote, é fuga de cinema, eu vou acelerar Com a loira na garupa, foi fuga, foi fuga Menor desenrolado, ninguém segura, ninguém segura Ela tampa a placa da viatura, e foi fuga, foi fuga Deus abençoando, e o menor, no toque da Ayabusa Com a loira na garupa, foi fuga, foi fuga Menor desenrolado, ninguém segura, ninguém segura Ela tampa a placa da viatura, e foi fuga, foi fuga Deus abençoando, e o neguinho, no toque da Ayabusa Deus abençoando, e o menor, no toque da Ayabusa Eu tava deitado no barraco, de praxe fumando um baseado E só olhando lá na tela, mais uma fuga de tenera E o outro tava no trovão, e o parceirão na Ayabusa Enrola no cabo a duzentos, e na garupa uma vagabunda Que também fez parte da cena, e te motivou a escrever um poema Nos braços não pode ir a algema, nesse momento a mente é plena Sabedoria e experiência, desde menor, invade na agência Pega os malote, é fuga de cinema, eu vou acelerar Com a loira na garupa, foi fuga, foi fuga Menor desenrolado, ninguém segura, ninguém segura Ela tampa a placa da viatura, e foi fuga, foi fuga Deus abençoando, e o menor, no toque da Ayabusa Com a loira na garupa, foi fuga, foi fuga Menor desenrolado, ninguém segura, ninguém segura Ela tampa a placa da viatura, e foi fuga, foi fuga Deus abençoando e o neguinho no toque da raiabusa Deus abençoando e o menor no toque da raiabusa DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Eu tava deitado no barraco, de praxe fumando um baseado E só olhando lá na tela, mais uma fuga de tenera E o outro tava no trovão, e o parceirão na raiabusa